Num momento gostoso, literalmente gostoso, a hora da culinária. Gente, essa receita de hoje tá deixando a turma aqui, ó, com muita água na boca, mas eu imagino que você em casa, só de olhar, também já tá com água na boca. Faz uma imagem bem linda ali, Carlinhos, assim, olha, pra deixar a turma com vontade. Hum, lembrei do meu pai, porque quando ele vê um negócio desse, gente, ele fica doido, né? Pode deixar, quando eu for pro Rio, eu vou fazer pra ele. Ou então ele faz hoje com a minha mãe, já que tão lá, vambora fazer bolo, todo mundo? Torta cremosa de coco geladinha maravilhosa, que ensina é a querida Andréia Rangel. Seja muito bem-vinda, vou passar por você caladinha e te espero lá do outro lado. A joia! Andréia, vamos que vamos. Essa torta me parece molhadinha, porque eu tô vendo que embaixo ela tá mais cremosinha, é isso mesmo? Exatamente, você bate tudo junto, mas na hora de assar, ele se divide. Então a parte cremosa fica na parte de baixo e o coco sobe. Hum, fica parecendo um bombocado. Exatamente. Delícia. Então vamos aprender, gente. Vamos lá. É do liquidificador? E tudo muito rápido, muito fácil pra fazer hoje. Boa, do jeito que eu gosto. Isso aí. Então vamos começar? Pratiquinho. Ok. Então, primeira coisa, vou colocar os ovos aqui no liquidificador. São cinco ovos inteiros. Muito bem. Bom, assim, né, que você gosta de bater em clara, clara em neve, separar. Aí esse bolo nem faz muita sujeira na cozinha também. É o que a gente quer pra praticidade, né? Meio litro de leite? Meio litro de leite. Dois copos de açúcar. Exatamente. Pra quem não tá querendo comer açúcar, será que se a gente trocar por xilitol dá certo? Tá. É, eu acho que talvez umas três colheres. Umas três colheres de chilitol. Quer baixar um pouquinho as calorias? Coloca até um leite desnatado. Legal. Tá? Aí agora... Agora aqui a gente vai colocar farinha. É um copo de farinha de trigo. Um copo de farinha de trigo. E duas colheres, né, de margarina? Duas colheres de sopa de margarina. Exatamente. Quando eu falo assim, ah, você não quer muito açúcar, então você tira o açúcar, põe o xilitol e tal. É claro que, gente, quando eu falo de um doce como esse, mesmo que você tenha feito com xilitol, como vai farinha de trigo, é um carboidrato que depois vira açúcar. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Sim. Então aqui, vou bater todos esses ingredientes. Deixa eu bater uns 5 minutinhos. Em casa, põe aí, bater 5 minutos. Isso. Aqui a gente vai bater mais rápido. Misturadinho. Quanto mais bater, mais fofinho fica, né? Exatamente. Deixei aqui o coco. Então eu vou colocar a parte líquida aqui no coco. E vão dois pacotes de coco ralado. Exatamente. Pode ser qualquer tipo de coco? Porque hoje eu vejo que tem coco ralado com açúcar, sem açúcar, seco. É, eu gosto do úmido. Úmido. Para essa receita, porque na hora que ele sobe o coco, ele dá uma ressecadinha, né? Ó. Ah, é uma receita bem líquida, né? Líquida e muito fácil de fazer, né? E por último, o fermento. Tá. Tá? Você vai usar uma colher de sopa de fermento. Exatamente. Enquanto a Andrea vai mexendo aí, ó, você também segue lá no Instagram para acompanhar tudo que ela posta. E a cada bolo lindo, artístico, decorado que ela faz, der a Cakes no Instagram. Der a Cakes, tudo juntinho. Se você usa mais o Facebook, segue lá, Andrea Rangel Bolos Artísticos, tá? E se quiser fazer uma encomenda de uma delícia, mesmo que seja para o final de semana, é o 11-9-9-645-6515. 11-9-9-645-6515. Isso aí. Essa receita, Cláudio, rendeu essa torta e mais essas seis pequenininhas. Olha! Tá? Então, se você tiver forminhas, você pode fazer, ou se não, duas desse tamanho que é de 20 centímetros, tá bom? Então, aí a gente coloca a forma untada. Aqui, no caso, eu coloquei um desmoldante, por isso que não tá aparecendo a farinha, tá? Mas você pode... Eu não vou colocar tudo, porque senão vaza, tá? Então, geralmente, eu coloco dois dedinhos abaixo, porque ele sobe. E aí, fica... Pelo menos, acho que... É, tem que deixar um espacinho pra ele crescer. Ah, sim, pra ele crescer, porque senão vaza, né? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É pra gente comer geladinho ou quentinho? Olha, os dois ficam bons, mas o legal é geladinho. Geladinho. É... Depois do abdominal... Tô vendo que tem café aqui. Tem café, gente. Gente, depois do abdominal, agora eu tô, olha... Vou relaxar aqui com café, bolo e André Rangel. Qual que eu como, hein? Você me serve? Olha, sirvo sim. É... Eu vou sugerir que você coma esse pequenininho aqui. Deixa eu pegar um garfinho aqui. Esse aqui deve estar especial. Isso aqui também, uma dica, gente, além do sorvete, uma dica é... O chantilly. Fazer um chantillyzinho e colocar... Deve ficar bom, hein? Fica muito bom também. Pra quem não sabe fazer, meio litro de chantilly, de creme de leite fresco, comprado no mercado. E açúcar de confeiteiro, umas duas colheres. Olha isso, gente. Olha aqui que molhadinho. É puro coco. Ô, meu Deus do céu. Parece um pudimzinho embaixo. Que delícia. Exatamente. Você vê que o coco sobe e o pudim fica embaixo. E é muito fácil de fazer. Isso aqui pra face venda, Cláudio, é muito interessante. Se você fizer... Delícia. Essas tortinhas... Porque agora, como você tá em casa e quer, às vezes, vender no seu condomínio, fazer uma coisa diferente, vende essas tortinhas no final de semana pros seus vizinhos, anuncia nas redes sociais do prédio que o pessoal tá querendo, assim, comer doce, né? Você tem toda a razão. E é um doce econômico, é um doce fácil de vender. Muitas pessoas gostam de coco. Então, é uma ideia aí pras pessoas venderem. Deixa eu falar uma coisa pros linguarudos de plantão. Que o povo fala assim, comeu um pedaço só, não gostou muito. Comeu dois pedaços, gostou médio, comeu três, gostou demais. Eu gostei demais. Cláudio, por que você só comeu um? Porque eu vou voltar pra comer daqui a pouco. Por quê? Porque é cheio de coco. Obrigada, Rosi. É puro coco mesmo, gente. E eu tô vendo que eu vou dar um recado ali, sozinha. Sem ninguém pra me acompanhar. Imagina o coco voando assim, não vai ficar bonito, né, Déia? É verdade. Mas guarda que eu volto pra comer. Pode deixar. É maravilhoso. Deixa eu só virar aqui na fichinha, porque eu vou passar pra você. Todos os ingredientes e, ó, mais uma vez o contato da Déia. Déia Cakes lá no Insta ou no Face Andréa Rangel Bolos Artísticos. Quer encomendar? 11, 9, 9, 6, 4, 5, 6, 5, 1, 5. Agora na tela. A receita, se você não copiou, copia já. Vamos lá. Cinco ovos inteiros. Meio litro de leite. Dois copos de açúcar. Um copo de farinha de trigo. Dois pacotes de coco ralado. Duas colheres de sopa de margarina. E uma colher de sopa de fermento. Simples assim. Bora fazer que vai ficar... Gente, maravilhoso. Ficou uma delícia. Tchau. Obrigado.